Eu fui aprovada no Enem, em Medicina, na Universidade Federal do Ceará, Cantos, Fortaleza, e também fui aprovada em Medicina na Universidade Estadual do Ceará, que é a US, e na US eu consegui ser aprovada em sexto lugar. Hoje eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha os meus 17, ainda não existia Enem, era só vestibular mesmo, tradicional. Eu tinha passado todo o meu terceiro ano do ensino médio me preparando para fazer vestibular para Medicina. Eu estudava, fazia cursinhos, todos focados com esse objetivo. Mas acho que talvez por imaturidade mesmo, porque eu tinha só 17 anos, por muita insegurança, por ficar me preocupando demais com o que os outros iam pensar de mim, em vez de eu mesma se preocupar comigo, na hora mesmo de fazer a inscrição, eu não me inscrevi para Medicina, me inscrevi para Odontologia, que também era um curso que tinha uma concorrência alta, mas não tanto, o nível dos estudantes era semelhante, mas que era, digamos assim, menos difícil de entrar. Eu ficava muito receosa, por imaturidade mesmo. Eu ficava pensando, o que meus pais vão pensar de mim se eu não passar no vestibular? O que as pessoas... Ah, mas ela é tão inteligente, sempre foi a melhor da turma, não passou no vestibular. Por pura imaturidade, eu pensava isso. E foi a maior besteira que eu fiz. Na época, eu deveria ter aberto meu coração para alguém, ou para os meus pais, para eles tirarem isso da minha cabeça, mas acabei guardando isso, foi pior. Então, eu acabei fazendo Odontologia na UFC, passei logo na primeira tentativa. Depois que a gente está lá dentro, Sabrina, é difícil você querer sair, até porque tem toda aquela cobrança da sociedade e tudo. É difícil você desistir, assim, durante o curso. Mas eu nunca fui realizada profissionalmente como dentista. Mesmo na faculdade, eu nunca me encantei com nenhuma disciplina, nunca fiz especialização, porque não tinha nada que me encantasse naquilo. E, posteriormente, também eu fiz mestrado em tecnologia minimamente invasiva, e o meu mestrado foi multiprofissional. Então, metade da minha turma era de médicos. E, quando eu comecei a conviver com os meus colegas do mestrado, eu comecei a perceber, assim, meu Deus, eu não fico atrás de ninguém aqui, eu estou no mesmo nível, eu não preciso achar que eu não sou capaz, eu não preciso achar que não é para mim medicina. Quer saber? Eu vou encarar. Parar! Aí, cheguei para a minha família, falei, olha, me disse, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão. Me perdoem por não ter falado isso antes, aos 17 anos. Foi tão bom pedir perdão, é ótimo. Então... Pois é, aí eu falei, agora eu vou, já estou aqui em 39, quase 40, vou correr atrás do que eu acredito que seja a minha real vocação. E foi ótimo, sim, eu recebi muito apoio da minha família, e aí comecei a estudar em casa mesmo, eu não tinha tempo para fazer cursinho, porque eu tenho dois filhos, eu tenho uma rotina de mãe. Você falava muito, o que me ajudou demais, quando você dizia assim, não tem essa história de dizer, ah, eu não vou fazer simular, porque eu não quero me frustrar, porque se eu não conseguir ir bem. Aí, quando você dizia, olha, a hora de errar é agora. E quando você errar, vá atrás do que você está errando. Essas suas palavras, para mim, foram ouro. Porque logo no primeiro mês, quando eu comecei a estudar, comecei a estudar já em janeiro, logo no comecinho do ano, de 2019, foi assim, como se eu estivesse reaprendendo até mesmo os conceitos mais básicos, porque a gente fica enferrujada de tudo. Então, nesse início, eu ainda tinha muito receio de fazer simulados, de pegar questões mais difíceis. Embora eu gostasse muito, 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 gosto muito, muito, muito de estudar, mas eu ainda tinha aquela rusgazinha de ficar pensando, ai, meu Deus, eu não quero me frustrar. Mas aí, quando você falou no Vemmed sobre isso, Sabrina, parece que virou a chave, sabe? Virou a chave. O que foi mais importante, assim, sobre os seus estudos, ou o seu jeito de pensar? O que mais fez diferença na sua aprovação? Eu acho que o que fez mais diferença foi persistir. Aquela frase que você falava, persista e resista, porque tem sempre alguma coisa na vida acontecendo no dia a dia para desviar seu foco, mas você realmente tem que ter determinação, tem que ter muita disciplina. E eu gostava também muito quando você dizia assim, olha, não gaste sua energia pensando que você... Ai, será que eu vou estudar isso? Isso já está decidido. Isso não é mais para você gastar sua energia com isso, não. Isso já é para fazer. Estude. Deixe já tudo separado na véspera o que você vai fazer. Ai, quando era simulado, já deixava o simulado de um todo impresso na véspera. Tudo certinho. Tinha uma agendinha que eu colocava, olha, eu vou estudar química, física, eu colocava os tópicos bem direitinho, vou ler tantos flashcards, vou fazer tantos recalls, e eu já deixava tudo pronto. E eu não ficava naquele dilema de faço ou não faço para tirar a procrastinação. Aquilo já estava na zona do decidido, eu vou fazer. Então, eu acho que o que é mais importante é essa persistência aliada com disciplina, e maturidade, muita maturidade. Olha, passar para a medicina, ou talvez até para qualquer outro curso, requer muita maturidade. Quando você quer uma coisa, precisa fazer uma prova, não tem por onde correr. Você tem que se dedicar e tem que estudar. Se é o que você quer, você realmente tem que fazer a sua parte. As coisas não vão vir de graça. Você tem que estudar mesmo. Durante o seu tempo de estudo, qual foi o maior desafio que você teve? Controle emocional. Controle emocional foi quando... E também a questão da revisão. Eu fiz aquela roda, roda para aprovação e medicina, justamente para saber onde é que eu precisava melhorar. Aí eu me lembrei daquilo que você falou sobre a meditação, e aí eu passei a meditar todos os dias. Antes de estudar, a primeira coisa que eu fazia era meditar, para recarregar mesmo as energias e focar o psicológico e tentar me centrar mais nessa questão mesmo do controle da ansiedade. E a questão da revisão, quando eu comecei a fazer os recalls e os flashcards, ajudaram demais. Puxa vida, fez toda a diferença. Quais eram as suas principais dificuldades antes de fazer o bem-made? Era a questão de organizar o cronograma de modo a incluir as revisões. Porque eu colocava sempre muito conteúdo, colocava sempre muitas questões, mas estava deixando essa parte da revisão em segundo plano. Na verdade, acho que em plano nenhum. Eu realmente estava só vendo muito conteúdo, muita questão. E, digamos assim, a revisão era na hora do simulado. E eu vi que eu não estava indo tão bem ainda nos simulados, e isso, de certa forma, atrapalhava muito a questão do controle emocional. Porque eu pensava assim, Puxa vida, eu ainda não estou... Eu queria chegar gabaritando num simulado, porque num simulado você está em casa, né? Mas, assim, eu ainda não tinha chegado nesse nível. Então, assim... E aí? O que mais me ajudou foi conseguir encaixar revisões no meu cronograma semanal. E se você pudesse dar três recomendações para quem está querendo passar em medicina, quais que seriam? Estude, medite e faça atividade física. Porque aí tem a ver com estudo e cuidar da própria pessoa, né? Cuidar de si. Exato, exato. Olha, atividade física é fundamental. Primeiro porque você tem que ficar cinco horas e meia sentada na cadeira, não tem coluna. Especialmente as pessoas mais maduras, que vão tentar fazer ENEM, é o conselho que eu dou. Faça atividade física. Porque fica cinco horas e meia. Aliás, a gente fica mais tempo do que isso, porque a gente entra na sala e ainda tem aquele tempo de espera. É o ideal você chegar cedo para você escolher uma cadeira que você queira... Que não seja muito frio, muito quente. Que você se sinta que vai estar bem lá fazendo a prova. Então, a gente já entra uma hora antes. Então, na verdade, você fica sentado seis horas e meia. Então, tem que estar com condicionamento físico para isso, né? Fora que o exercício físico ajuda muito para a memória também, mantém o cérebro bem, bem oxigenado, bem ativo. A meditação, para a gente poder controlar a ansiedade. E o estudo. Tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que encarar o desafio. Não pode ter medo. Tem que estudar mesmo. E eu recebo muitas mensagens assim, Luciana. Sabrina, eu queria fazer medicina, mas sou velha. Tenho 30, 35, 40 anos. O que você falaria para essas pessoas? A primeira coisa que a pessoa, nessa idade, nessa faixa etária, tem que fazer é tirar esse preconceito. Foi o que eu fiz. Porque eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu achava assim, meu Deus, se os jovens de 17 e 18 já têm dificuldade para passar, imagina eu que tenho 40, que nunca estudei ENEM, sou do tempo daquele ensino tradicional. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é tirar esse preconceito de dentro de você. e tem que começar a olhar as coisas boas que a maturidade traz. Como a questão de você saber o que você quer, sobre você não se importar mais tanto com a opinião dos outros. Porque agora, se você não passar, tudo bem, é difícil mesmo. Agora, quando você passa, todo mundo... Uau! Você conseguiu! Claro! Por que você acha que eu não conseguiria? E outra coisa, olha, essa questão de você ficar pensando é porque eu já sou muito velha, é porque eu vou me formar, eu já vou estar muito velha. Olha, a gente nunca está velho para ser feliz, na verdade. Então, a gente tem mais é que fazer o que a gente quer, não importa a idade que tenha, a hora. Queria saber, assim, quando você estava cansada ou desmotivada, não estava muito a fim de estudar, o que te ajudava? Atividade física. Quando dava aquele desânimo, eu saía, fazia 30 minutos ou de caminhada, colocava a minha música favorita para tocar no celular, de preferência aquela que mais me motivasse, aquela música que eu achava assim, poxa vida, vai ser a música que vai tocar, que eu vou colocar para ouvir no primeiro dia de aula da faculdade, que eu vou estar chegando poderosa escutando essa música. Então, eu colocava isso justamente para não deixar o sonho morrer, digamos assim. Aí eu saía para caminhar, para correr, e colocava a música que mais me animasse, que mais me motivasse, e era esse o espírito. Na hora que desanimava, eu praticava atividade física. Então, eu acho que... Então, eu acho que...